DJ, as quatro dando o lado, você também vem aqui me ensinar, isso, as quatro, solta a dança da minhoca! Quero a vitória inteira dançando minhoca! Alexandre, vem dançar minhoca! Vem dançar minhoca! André, vai dançar minhoca lá! As minhas meninas! Mas em Nova York eu aprendi, essa dança muito louca, essa dança muito goida, regada americana, Ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil, foi lá em Nova York, e eu aprendi, Essa dança muito louca, essa dança muito doida, regada americana, ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil! Vai lá dançar, dança na minhoca, a senhora também! Minha produtora vai dançar, dança na minhoca! É a dança da minhoca! É a dança da minhoca! É a dança da minhoca! A dança da minhoca! É a dança da minhoca! Ela vem dançar minhoca! É muita loucura! É muita sedução! A dança da minhoca! Dispara o coração, remexe a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca, dispara o coração Remexe a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Todo mundo, vencendo a dança da minhoca É a dança da minhoca, é a dança, é a dança Vai balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo Vou te olhando, te querendo, vai subindo, vai descendo Balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo Vai balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo Vai dançar, a dança da minhoca, volta Vai balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo Vou te olhando, te querendo, vai subindo e vai descendo Valtinho! A dança da minhoca, Valtinho Sucesso! A dança da minhoca, é a dança da minhoca O diretor tá dançando a minhota. O diretor tá dançando a minhota. Rapaz, rapaz, olha só que maravilha. A moeirada jogando pra cima e pra baixo. Que beleza!